...sobre torresmo de gordura de baleia. Aí eu tenho que passar para o senhor. Quer experimentar torresmo de baleia? Japão faz degustação de carne do maior mamífero do mundo para ganhar consumidores e impulsionar a indústria baleeira. Socorro! O Japão quer abrir o apetite da população, digamos assim, para consumir carne de baleia. Então está fazendo essas degustações. O alvo é principalmente os jovens, porque alguns tinham umas restrições a consumir carne de baleia. Então eles fazem essas degustações e mostram vários tipos de cortes, várias partes da baleia, tem pedaços de coração, tem fatias da cauda, tem também pedaços de gordura que podem ser fritos. Muita gente, o cheiro é insuportável. Agora, seria uma das restrições dos japoneses, justamente seria o cheiro. Mas o certo é que o Japão voltou com força total a investir na carne de baleia. Atualmente, os japoneses consomem de uma a duas mil toneladas de carne de baleia por ano. Uma a duas mil toneladas. Mas se a gente comparar com a década de 60, eles consumiam 200 vezes mais que isso. Bem, esse ano o Japão começou a caçar no seu... O Japão sempre diz que faz parte da cultura do país, da cultura japonesa. Caçar e consumir carne de baleia, apesar dos apelos dos ambientalistas. E em 2009, o Japão anunciou e voltou a caçar, voltou a capturar baleias comercialmente. Isso em águas japonesas. E até então, eles caçavam vários tipos de baleia. Ou, este ano, eles começaram a caçar a baleia chamada baleia fin, que é a segunda maior baleia do mundo. Ela chega a ter 20 metros, ela chega a pesar mais de 55 toneladas. Então, agora, a intenção do governo japonês é que os japoneses tenham mais essa fonte de proteína, já que a carne de gado, de frango, o preço aumentou bastante no país. Amadeu. O Ari já disse que passa, né, Ari? Um absurdo. A única coisa da baleia que eu uso, e eu só descobri recentemente, claro, é o cocô da baleia, que é chamado pela indústria de perfumes de luxo de âmbar cinza. E, segundo os especialistas, tem um cheiro doce, um cheiro que inspira a sexualidade, afrodisíaco. E o âmbar cinza não precisa matar a baleia. Esse material pode ser recolhido na praia mesmo. Muita gente confunde com o vômito da baleia, mas é o cocô. Aí, ok, você passa um bom perfume francês, você está botando um pouco de cocô de baleia em você. Mas comer a carne? Não. Socorro, eu já vi documentário sobre a pesca da baleia, a caça à baleia, é uma das cenas mais deprimentes que eu já vi, é a morte de uma baleia. Ari. A perseguição e a morte de uma baleia. Ari. Diga, eu vou lhe dar um perfume com cocô de baleia, com âmbar cinza, que é o nome mais chique, né, que usa? Eu quero lhe dizer que eu passo no torresmo e passo no cocô. Tu já usou perfume francês com âmbar cinza e não sabe. Quer comentar, professor Vila? Fique à vontade, professor. Não, eu acho isso um horror, concordo com o Ari, né? Com tudo, hein? E a grande questão é, hoje você tem essa pesca, tem os organismos internacionais, muitos deles, ONGs, que defendem a proibição da pesca da baleia, e tem a pesca clandestina. O nosso litoral, é bom lembrar, um dos maiores do mundo, a marinha brasileira não tem o mínimo controle, não é porque não quer, é porque não tem condições materiais de controlar, por exemplo, o litoral brasileiro, que está aí, a aldeus Dará, está cheio de pesca clandestina, especialmente ali no litoral entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu também concordo com o Ari, acho que isso é uma coisa pavorosa, um verdadeiro horror. Estamos de acordo, Apoliana? Amadeu, dois aspectos. Uma coisa é você comer a carne de um animal que está sendo alvo de uma caça, de uma exploratória, predatória dos seres humanos. Mas, assim, a gente come carne de bicho todo dia, a gente come carne de boi, a gente come carne de porco, então, assim, pode parecer um pouco meio hipocrisia você selecionar peixe ali, um animal ou outro, né? Peixe não é mamífero, é bom lembrar. A mamífera é da minha própria espécie. Então, a gente tem que analisar os aspectos, né? Franci, Atália e... Amadeu, o mundo já está tão desequilibrado, ainda querem mexer mais no meio ambiente, caçando baleias, e as cenas realmente são dantescas, eu também já vi, assim como a Ari, então, eu não apoio, não, e nem comeria. Socorro, Sampaio. Bom, final de semana. Você não quer fechar, não, socorro, sobre as iguarias? Não, é só para dizer, Amadeu, que o Japão tem um terreno, tem muitas montanhas, tem pouca terra cultivável, quase tudo que eles comem vem do mar, tem que pindar água, tem que pindar o mar, e eu acho que eu concordo com a poliagem, a gente come peixe, come boi, come galinha. Ah, então tem que concordar, socorro, também com os... 55 toneladas que vai alimentar tanta gente. Socorro, então, tem que concordar também e dar o direito dos chineses comerem cachorro, porque também se come vaca, se come baleia, por que não comer cachorro? Mas quem é que está comendo? Eles podem comer, eu não. Não, tem que comer gato. Não, mas quem é que está negando? Tem que comer gato. Eu sei que você é mãe de gatos, é uma gateira, pois tem que comer gato também. É, mas eu... Já que tem que comer... Eu já falei aqui nesse programa, inclusive, quando a socorra... Socorro, seu pai, obrigado. Nós vamos parar nos humanos. Obrigado, socorro. O problema é... Bom final de semana, sextou-feira. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Sextou-feira. Está virando uma adeus, deixa ninguém falar. É a hora do giro de notícias. 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 É a hora do giro de notícias.